Posicionado ali o Santos, ele bate a pauta pro Nacional, a chance é do Arisman, e a Zé! Gol! Gol do Nacional! Gol! 11 minutos de partida no segundo tempo, Arisman fez o desvio, bateu muito, bem obrigado, Santos! Arisman subiu, desviou meio de ombro, Bueno fechou, vem comigo, curtir o detalhe do gol do jovem Bueno! Ele marca o terceiro na Libertadores, desvio providencial de Arisman, a bola morre na rede, o Nacional sai na frente e iguala o confronto! Nacional 1, Real Garcirasso 0, providencial Arisman, fatal o Bueno que havia perdido uma grande chance no primeiro tempo! Ele tem gol na Libertadores, começa batendo o Garcirasso, vamos para a definição do centenário! Vai ser autorizado o Ramos! Tá se mexendo muito o Bava, hein? Ramos, depiliu! Ramos, é gol! Gol do Garcirasso! Sai na frente o Garcirasso! Ramos, não desperdiça o pênalti! É, confirmou a sua categoria, né? Um jogador de boa técnica, esperou a definição do Bava, topou no canto oposto, muito bem batido, 1x0! Tranquilidade, né? Deve ser um peso que o sujeito tira das costas, né? Peso que o Recoba carrega as costas aí como capitão do Nacional. Ele que entrou ao longo da partida, aos 13 minutos do segundo tempo. Carranza fica no gol, capitão contra capitão. O Recoba vem bater o primeiro pênalti do Nacional. O Garcirasso fez o primeiro. Na autorizado, o Recoba, experiente Recoba. Recoba, ele erra! Recoba perde o pênalti, o primeiro do Nacional na decisão. É, rapaz. Entrou tão bem no jogo, né? Entrou tão bem na partida e cobra, parece um tiro de meta. Tanta vontade, tanta certeza que acaba jogando fora. E como é um jogador dos mais qualificados do time, pode realmente exercer aí uma pressão negativa sobre seus companheiros. Perde o primeiro pênalti. O Nacional Recoba é reconfortado por Sebastião Abreu. E fica em desvantagem o time uruguaio. Nos pênaltis, 1x0 para o Real Garcirasso. Ferreira vem bater o segundo pênalti para o time peruano. Fica no gol ali o Bava. Ferreira! É gol! Gol do Garcirasso, que faz 2x0. Quase que o Bava pegou. Olha o detalhe, ó. O Ferreira bate racer, o Bava vai para o lado da bola. Ela bate na trave, nas costas do goleiro e acaba entrando. Lembrou o Carlos na Copa de 86, né? Que a bola batida pelo jogador francês bateu na trave, nas costas dele e entrou. Não foi super bem batido, mas foi o suficiente para entrar. 2x0 para o Garcirasso. Vem bater ali o experiente Romero. 35 anos, um zagueiro. No gol Carranza. Pode ser o primeiro gol do Nacional na decisão. Está 2x0 o Garcirasso. Segundo pênalti para o Nacional. Recoba perdeu o primeiro. Está um pouquinho adiantado ali o Carranza. O argentino é munhoso. Vamos ver o Romero. É gol! Gol do Nacional! O primeiro gol do Nacional com o Romero. Chegou a assustar o torcedor, né? Bateu naquela haste da rede lá atrás. É, a rede não mexeu exatamente. Aí ficou a impressão de que tinha batido na trave, mas não. Foi lá dentro, muito bem lá dentro, muito bem batido. Ainda mantendo o Nacional com boas possibilidades. Duas cobranças de cada time. 2x1 para o Garcirasso. Recoba perdeu o pênalti batendo para fora. Vem bater o cara que entrou no segundo tempo. Viu doce. Aos 29 do segundo tempo. No gol, Bapa. Ateno, Bapa. A gente está com ele. Viu doce autorizado. Viu doce. É gol! Gol do Garcirasso! 100% de aproveitamento até aqui nos pênaltis. 3x1, Garcirasso. Alta categoria nessa cobrança, né? Deslocou o goleiro, jogou no ângulo. Experiência também é para isso, né? Entrou. Jogador mais maduro. Muito frio na cobrança. Bem maduro mesmo, em 34 anos. Se entrou, pelo jeito, para bater o pênalti. E converteu. Nos pênaltis, 3x1 para o Garcirasso. Arismendi, decisivo no gol, desviando para o Bueno, que saiu ao longo da partida. Vem bater o terceiro pênalti para o Nacional. Ele tem que fazer, né? Para manter viva a esperança do Nacional. Inspirou fundo o Arismendi. Autorizado o Arismendi. Arismendi, para fora! Ele perde! Assim como fizeram a recoba. Arismendi decisivo no jogo. Perde o pênalti e sabe o tamanho do problema. É um problema do tamanho desse estádio aí, né? Porque realmente, depois do recoba, o Arismendi faz isso aí. Reduz demais as possibilidades. Uma série de cinco. Dois já perderam. E o adversário enfiando todas. Se fizeram agora, já era. Realmente, a situação ficou muito complicada para o Nacional. Tá 3x1 para o Garcirasso. Arismendi perdeu o segundo pênalti para o Nacional. Se o Garcirasso fizer agora, já era. O Garcirasso será o adversário de Grêmio ou Independiente Santa Fé. Você viu a reação do Arismendi. Nem precisa falar a imagem de estudo. Lá no fundo, o recoba. Vamos ver agora o Garcirasso. A chance de passar adiante. De passar a história da Libertadores. Gabarra! Gol! Gol! Gol do Garcirasso! Acabou em Montevideo! O Garcirasso faz história. Faz muita história na Copa Brindon Libertadores. Faz história na casa de um tricampeão.